Buenas muchachos, que bicho é esse que as pessoas matam por desconhecimento? A criaturinha fofinha aqui vestindo esse belo casaco xadrez é a lagarta das palmeiras, que normalmente é classificada como praga. Mas eu, como sempre, vou defender os animais, sempre vou defender os animais e vou dizer pra vocês, o animal que é a maior praga atualmente no planeta é o ser humano. Cresce descontroladamente, destrói o meio ambiente a troco de nada. Esse bicho aqui é a fase larval de uma borboleta e ela vive uma média de uns 150 dias nesse formato, até que ela forma a crisálida dela, ela se pendura. Vocês já devem ter visto a crisálida dela por aí, que é desse jeito aqui. Esse bicho aqui normalmente é confundido com as infames taturanas, né? Que são aquelas lagartas, normalmente de mariposa, que tem o corpo revestido de cerdas, que essas cerdas têm glândulas de veneno que quando você encosta, tá ligado? Vai arder pra cacete, mano. Só que esse bicho aqui não, ela não tem esse corpo revestido de cerdas. Eu vou tentar aqui, que eu tô gravando com uma mão, vou tentar fazer um esquema louco aqui pra mostrar pra vocês. Passo o celular aqui, minha calça aparecendo aí. Aqui, ó. Ela não tem o corpo revestido dessas cerdas venenosas. Ela tem um corpo bem... parece um veludo, parece um bichinho de pelúcia. E esse bicho era considerado praga, né? Porque como sempre, essas lagartas comem pra caramba até chegarem na fase de formar a crisálida dela. Destroem geralmente coqueiros, como eu falei, é uma lagarta do coqueiro. Mas pro ser humano é um bicho assim que não oferece mal, não tem risco nenhum. Ela tem... peraí, deixa eu mudar a posição dela aqui, que ela tá chegando quase na minha cabeça. Ela tem olhos bem pequenos, na verdade são ocelos, que ficam aqui bem na frente da cabeça dela. Ela tem três pares de perna aqui na frente, patinhas, com o qual ela agarra. E atrás ela tem quatro pares de... como se fosse uma espécie de tentáculo. São pés que aderem por sucção, por pressão, né? E... eu imagino que esse bicho ele produz algum tipo de seda também, né? Porque, afinal de contas, ela forma essa crisálida dela pra sofrer a metamorfose. Mas é isso aí, é um animal tranquilo, um animal de boa. Geralmente elas entram em atividade no calor, né? Aqui onde eu moro é muito comum você ver vários desses bichos atravessando a rua. Infelizmente, muitos deles não conseguem cumprir a travessia, morrem no meio do caminho. Ou porque algum carro esmaga, ou porque o ser humano ignorante vai, pisa no bicho, mata por prazer. Esses bichos aqui, eles passam mais tempo vivendo como larvas, como essa daqui, do que como os insetos alados, as borboletas ou mariposas. Geralmente, como borboletas, elas vivem em torno de uma semana, no máximo duas, às vezes até menos. E eu acabei de constatar aqui com ela mesmo que sim, ela produz seda. Uma seda muito similar à seda das aranhas, com a qual ela deve se pendurar aí e iniciar o processo dela de construir a crisálida. Ela produz a seda dela pelas mandíbulas dela, pela boquinha dela aqui na frente. Aí vocês conseguem ver legal na frente aí as seis perninhas que ela tem na frente, que parecem patinhas feitas de... daquele material quitinoso que os insetos geralmente são feitos. Eu cometi uma pequena gafe que essas perninhas de trás dela aqui não são como tentáculos, são como ventosas, tá? Uma pequena correção aí. Eu vou apoiar ela aqui em algum lugar pra ver se ela começa a fazer o processo dela. Ela vai andando, ó, bicho, é sensacional, cara. É lindo bicho, essas cores dela aqui, xadrez, esse casaquinho xadrez dela é um barato. Eu vou apoiar ela em algum lugar pra ela dar continuidade na vida dela e virar uma borboleta. Que, aliás, os seres humanos, eles têm um romantismo a respeito das lagartas, da borboleta, que se transformam. Passam por uma metamorfose incrível e que o ser humano adapta isso como uma evolução, uma abertura de mente. Então, eu espero que esse vídeo aqui sirva pra esse propósito, pra expandir sua mente a respeito desses animais, pra que você aprenda a respeitar um pouco mais a natureza, os bichos em si. Porque eu sei que a maioria das pessoas fala que não gosta de inseto, mas é aquele negócio, tá ligado? Meus queridos, essa é a lagarta da palmeira, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo e tudo de melhor sempre. Até mais!